Hoje vou te ensinar um bolo caseiro mega fofinho que desmancha na boca daqueles que combinam super bem com um cafezinho ou pra comer puro mesmo a qualquer hora do dia. Vamos fazer um bolo bombocado. E pra você que tá chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender. Eu vou começar a receita e eu começo colocando aqui no liquidificador 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, cristal ou refinado, tanto faz, 1 garrafinha de leite de coco e se você não tiver o leite de coco, você pode substituir por 1 caixinha de creme de leite. É claro que não vai dar o sabor de coco que o leite de coco traz na massa, na receita, porém ele tem gordura também e ajuda a deixar o bolo bem macio. 1 xícara de chá de leite integral e pode ser a água também. Lembrando que a xícara que eu tô usando é a medidora padrão de chá com capacidade líquida de 240 ml. E 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga sem sal. Agora eu vou bater tudo por mais ou menos uns 2 minutos ou até que a mistura esteja bem homogênea. Agora eu transfiro essa batida do liquidificador aqui para a tigela e acrescento 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Misturo delicadamente com o fuê. E agora eu acrescento meio pacote de coco seco ralado e um pacotinho de queijo parmesão ralado. A outra parte do coco ralado do pacote eu deixei reservado porque eu vou usar na cobertura, polvilhando por cima. Aqui eu misturo ele no final manualmente porque eu gosto de sentir os grãozinhos do coco e os fiapos do queijo. E aqui por último eu acrescento 1 colher de sopa de fermento para bolo. E se você está gostando desse vídeo e quer ter acesso a um ebook com essa receita e várias outras aqui do canal é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição para você saber mais como se tornar um assinante fã de caderninho. E para assar a massa vou usar forma de furo central. Ela tem 20 cm de diâmetro e 8 cm de altura. Vou untar bem o fundo, as laterais e o centro dela com o desmoldante caseiro que eu já ensinei aqui no canal. Ou você pode untar com margarina, óleo e enfarinhar conforme a sua preferência. E agora é só despejar a massa. Agora eu vou levar para o forno, que o meu inclusive já está pré-aquecido a 180 graus. Ele vai ficar ali em torno de 40 minutos, 45 no máximo. Quando eu perceber que a parte de cima dele já está firme ao toque, aí sim eu faço o teste do palito. Espeto o palitinho de dente no centro da massa. Se ele sair limpinho, significa que o bolo já está pronto. Bolo pronto. E aqui no meu forno ele ficou por 40 minutos. Fiz o teste do palito, saiu sequinho. E como eu já deixei ele aqui uns 10 minutinhos reservado de lado, aqui em temperatura ambiente, eu já posso desenformá-lo no prato. E aqui por cima eu vou colocar leite condensado. E agora eu polvilho o restante do coco ralado. E se você quiser fazer furos na massa para ela absorver o leite condensado, fica melhor ainda. E não se preocupe, porque por mais que esteja usando ele puro, o bolo não fica doce demais e enjoativo. A massa é bem suave, como ainda tem o queijo parmesão na receita, fica tudo muito equilibrado e doce na medida certa. Pode fazer aí sem medo. Esse leite condensado escorrendo no bolo quentinho é imbatível. A validade deste bolo é de até 3 dias em temperatura ambiente, sempre bem tampado. Ele fica super bem por até 7 dias na geladeira, também sempre bem tampado. E aí como todo bolo caseiro, ele sempre fica mais gostoso quando ele está quentinho ou em temperatura ambiente. E aí você pode tirar da geladeira, esquentar alguns segundinhos no micro-ondas antes de comer, que fica sensacional. E pode congelar também por até 30 dias. Se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de bolos caseiros que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas, com vídeos novos. Eu vou ficando nessa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!